Adeus Adeus Meu bandeiro do samba Tamborim de bamba Já é de madrugada Vou-me embora Chorando Com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo Valorizando a batucada Adeus Adeus Meu bandeiro do samba Tamborim de bamba Já é de madrugada Vou-me embora Chorando Com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo Valorizando a batucada Em criança com samba Eu vivia sonhando Acordava e estava tristonha chorando Joia que se perde no mar Só se encontra no fundo Samba Samba, mocidade Samba no cigosa Neste mundo E do meu grande amor Sempre eu me despedi Sambando Mas da batucada Agora me despeço Chorando E guardo no lenço E guardo no lenço Esta lágrima sentida Adeus Portucada Adeus Portucada Querida Adeus Adeus Meu bandeiro do samba Tamborim de bamba Já é de madrugada Vou-me embora Chorando Com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo Valorizando a batucada E vou deixar todo mundo Ciumes Despeito Me deixaram esse ressentimento Aqui tenho direito Meus olhos Nem choram mais Pelas ruas Caminho Buscando Um pouquinho De paz Meu pecado Foi te amar Demais Esquecendo De mim Sem amor próprio A vida Da gente Acaba Sempre assim Coloquei Coloquei A teus pés Entreguei Amor Sem preconceito E hoje Guarda Te carrego Comigo Tanta dor Dentro do peito E hoje E hoje A tinta dor Amor A tinta dor Meu pecado foi te amar demais Esquecendo de mim Sem amor próprio A vida da gente acaba sempre assim Coloquei a teus pés Entreguei amor sem preconceito E hoje guardo e carrego comigo Tanta dor dentro do peito Sem momentos despeito Me deixaram As caminho buscando Um pouquinho de paz E hoje guardo dentro do peito E hoje guardo dentro do peito E hoje guardo dentro do peito A CIDADE NO BRASIL E esta vida eu levo de qualquer maneira Ouvir na foto, o cavaquinho, o violão Eu sinto que meu coração tem a cabeça de um pandeiro Esqueço tudo e vou cantando o ano inteiro Este chorinho que é muito brasileiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Andou de boca em boca no meu coração Até que um dia desmentiu minha ilusão Você foi a mentira que deixou saudade Todo boato tem um fundo de verdade A CIDADE NO BRASIL Todo boato tem um fundo de verdade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todo boato tem um fundo de verdade A CIDADE NO BRASIL 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 BRASIL O choro deu logo um jeito E deixei o camarada falando sozinho Gostei, pulei, dansei Pisei, até me acabei E nunca mais esquecerei o tal chorinho Brasileirinho O brasileiro quando é do choro é entusiasmado Quando cai no samba não fica papado E é um desacato quando chega no salão O brasileiro quando é do choro é entusiasmado Quando cai no samba não fica papado E é um desacato quando chega no salão Não há quem possa resistir Quando o chorinho brasileiro faz sentido Ainda mais de cavaquinho com um pandeiro No violão na marcação Não há quem possa resistir Quando o chorinho brasileiro faz sentido Ainda mais de cavaquinho com um pandeiro No violão na marcação Gosto de cachorro vagabundo Que anda sozinho no mundo Sem coleira e sem patrão Gosto de cachorro de sarjeta Que quando escuta corneta Sai atrás do batalhão Gosto de cachorro vagabundo Que anda sozinho no mundo Sem coleira e sem patrão Gosto de cachorro de sarjeta Que quando escuta corneta Sai atrás do batalhão E por falar em cachorro, sei que existe lá no morro um exemplar E muito embora não samba, os pés dos balandros lambem quando eles vão sambar E quando o samba está findo, vira a lata, está latindo a soluçar Saudoso da batucada, fica até de madrugada cheirando o pó do lugar Eu gosto muito de cachorro vagabundo, que anda sozinho no mundo sem coleira e sem patrão Gosto de cachorro de sarjeta, que quando escuta corneta sai atrás do batalhão Gosto de cachorro vagabundo, que anda sozinho no mundo sem coleira e sem patrão Gosto de cachorro de sarjeta, que quando escuta corneta sai atrás do batalhão Até mesmo entre os caninos, diferente os destinos costumam ser Uns tem jantar e almoço, outros nem sequer um osso de lampuja pra roer Quando passa a carrocinha, a gente logo adivinha a conclusão O vira a lata, coitado, que não foi matriculado, dessa vez vira sabão E por falar em cachorro, sei que existe lá no morro um exemplar Que muito embora não samba, os pés dos malandros lambem quando eles vão sambar E quando o samba está findo, vira a lata, está latindo a soluçar Saudoso da batucada, fica até de madrugada cheirando o pó do lugar Eu gosto muito de cachorro vagabundo, que anda sozinho no mundo sem coleira e sem patrão Gosto de cachorro de sarjeta, que quando escuta corneta sai atrás do batalhão Até mesmo entre os caninos, diferente os destinos costumam ser Uns tem jantar e almoço, outros nem sequer um osso de lampuja pra roer Quando passa a carrocinha, a gente logo adivinha a conclusão E o vira a lata, coitado, que não foi matriculado, dessa vez vira sabão Viste uma camisa listada e saiu por aí Em vez de tomar chá com dorrada, ele bebeu o Paraty Levava um canivete no cinto e um bandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão Tirou o seu anel de doutor para não dar o que falar E saiu dizendo eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Levava um canivete no cinto e um bandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão Levou meu sapo de água quente pra fazer chupeta Rompeu minha cortina de miludo pra fazer uma saia Abriu o guarda-roupa e arrancou minha combinação E até do cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu cordão Agora que a batucada já vai começando Eu não deixo e nem consigo meu querido debochar de mim Porque se ele pega as minhas coisas vai dar o que falar Se fantasia de Antonieta e vai dançar na bola preta até o sol raiar E vestiu uma camisa listada e saiu por aí Em vez de tomar chá com torrada ele bebeu o baratinho Levava um canivete no cinto e um bandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão E tirou o seu anel de doutor para não dar o que falar E saiu dizendo eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Levava um canivete no cinto e um bandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão Foi no céu do seu olhar Que eu encontrei esta canção E a poesia Ó meu menino Vem da menina dos teus olhos Que nasceram Para amar Com muito amor Com mais razão E se é verdade que se ama no olhar Vendo você Fiquei cega de paixão Foi no céu do seu olhar Que eu encontrei esta canção Que eu encontrei esta canção Fiquei cega de paixão De paixão De paixão De paixão De paixão Meu coração Não sei porquê Parte feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas E pelas ruas vão te seguindo Vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Bem feliz Vem sair Nem Vem 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 Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão que me devora O coração e só assim ainda Serei feliz, bem feliz Sim, estou chorando neste choro bem chorado Um chorinho apaixonado, como é meu machucado Coração, se estou zangado Eu não choro mimado Sou chorozinho emocionado Sim, 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 sim Estou chorando neste choro bem chorado Um chorinho apaixonado, como é meu machucado Coração, se estou zangado Eu não choro mimado Sou chorozinho emocionado Sou chorando Você só chora Se desprezado Depreciado Na despedida E eu só choro E eu só choro Pela vitória Pela beleza E quando estou feliz da vida Sim, sim, sim Estou chorando neste choro bem chorado Um chorinho apaixonado, como é meu machucado Coração, se estou zangado Eu não choro mimado Sou chorozinho emocionado Eu sou chorão, sim, sim, sim Estou chorando neste choro bem chorado Um chorinho apaixonado como é meu machucado Coração, se estou zangado, eu não choro mimado Sou chorozinho emocionado, estou chorando Você só chora se desprezado Depreciado na despedida E eu só choro pela vitória Pela beleza e quando estou feliz da vida Sim, estou chorando neste choro bem chorado Um chorinho apaixonado como é meu machucado Coração, se estou zangado, eu não choro mimado Sou chorozinho emocionado, estou chorando Sim, 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 estou chorando neste choro bem chorado Um chorinho apaixonado como é meu machucado Coração, se estou zangado, eu não choro mimado Sou chorozinho emocionado, estou chorando Você só chora se desprezado, depreciado na despedida E eu só choro pela vitória, pela beleza e pois estou feliz da vida Já não ouço o lamento do chorinho que eu cantava Que feliz aquele tempo, quando a flauta me acompanhava Violões em meu caminho, alegravam os dias meus É tão triste cavaquinho, que eu canto e o choro do adeus Já não ouço o lamento do chorinho que eu cantava Que feliz aquele tempo, quando a flauta me acompanhava Violões em meu caminho, alegravam os dias meus É tão triste cavaquinho, que eu canto e o choro do adeus Não sei por que tudo acabou, chegou ao fim o que eu sonhava Não sei por que silenciou, o bandolim que eu adorava Bate em meu peito como um bordão Meu coração agradecido pelos momentos que já vivi Oh meu chorinho, meu choro por ti Já não ouço o lamento do chorinho que eu cantava Que feliz aquele tempo, quando a flauta me acompanhava Violões em meu caminho, alegravam os dias meus É tão triste cavaquinho, que eu canto e o choro do adeus Não sei por que tudo acabou, chegou ao fim o que eu sonhava Não sei por que silenciou, o bandolim que eu adorava Bate em meu peito como um bordão Meu coração agradecido pelos momentos que já vivi Oh meu chorinho, meu choro por ti Como vai você? Vou navegando Vou temperando Pra baixo todo tanto ajuda Pra cima a coisa toda muda Como vai você? Vou navegando Vou temperando Pra baixo todo tanto ajuda Pra cima a coisa toda muda No mar desta vida Vou navegando Vou temperando O céu às vezes é tão claro, outras escuro Claro é o passado, escuro é o futuro Como vai você? Vou navegando Vou temperando Pra baixo todo tanto ajuda Pra cima a coisa toda muda Como vai você? Vou navegando Vou temperando Pra baixo todo tanto ajuda Pra cima a coisa toda muda Hoje eu estou convencida Hoje eu estou convencida O segredo principal da vida Consiste em não forçar em nada a natureza E o resto vem, mas vem que é uma beleza Como vai você? Como vai você? Vou navegando Vou temperando Pra baixo todo tanto ajuda Pra cima a coisa toda muda Coração Coração Governador da embarcação do amor Coração 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 E a esperança é sempre a última que morre, coração. Não pegue de mau jeito, não, o meu coração. Segure direito, bem na palma da mão. Pegue bem com jeitinho, com bastante carinho, muito decentemente, que ele é um rapaz doente. Não pegue de mau jeito, não, não, o meu coração. Segure direito, bem na palma da mão. Pegue bem com jeitinho, com bastante carinho, muito decentemente. E ele é um rapaz doente, é um bocado teimoso. E se ficar desgostoso, é capaz de parar de bater. E bancando o dengoso, faz um tique nervoso, pra se fazer com doer. E quer ser mimado, tal e qual um pobre passarinho. Faz de conta bem manhoso, quer um avizinho. E nesse lero-lero, joga o seu anzol. E quem escorregar, na isca desse trapaceiro. Vai viver se escomunicando, pelo tempo que deixou de se esgar. Vai viver se atazanando, anos inteiros. Por ter conjugado o mal, o velho verbo amar. Não pegue de mau jeito, não, o meu coração. E segure direito, bem na palma da mão. Pegue bem com jeitinho, com bastante carinho. Muito decentemente, que ele é um rapaz doente. É um bocado teimoso, e se ficar desgostoso, é capaz de parar de bater. E bancando o dengoso, faz um tique nervoso. Pra se fazer com doer. E quer ser mimado, tal e qual um pobre passarinho. Faz de conta bem manhoso, quer um avizinho. E nesse lero-lero, joga o seu anzol. E quem escorregar, na isca desse trapaceiro. Vai viver se escomunicando, pelo tempo que deixou de se esgar. Vai viver se atazanando, anos inteiros. Por ter conjugado o mal, o velho verbo amar. Não pegue de mau jeito, não, o meu coração. Não pegue de mau jeito, não, o meu coração. É madrugada, de longe eu vim. Deixa a lua sossegada, e olhe pra mim. É madrugada, de longe eu vim. Deixa a lua sossegada, e olhe pra mim. É madrugada, de longe eu vim. Deixa a lua sossegada, e olhe pra mim. É madrugada, de longe eu vim. Deixa a lua sossegada, e olhe pra mim. Não quero mais saber de ver a lua, Que passa pela rua, roubando a escuridão. Prefiro ver você sem ver a lua, Contemplando a imagem sua, bem juntinho ao seu portão. É madrugada, de longe eu vim. Deixa a lua sossegada, e olhe pra mim. É madrugada, de longe eu vim. Deixa a lua sossegada, e olhe pra mim. Querendo um paiãozinho, que seja bem gostosinho, e seja delicatinho. Escute com atenção, aqui está o paião, falando ao coração. Veja como ele é tão delicado, faz até pensar no amor que ficou no passado. Eu sei, e o mundo inteiro vai me dar razão. Pois, levo a consolação do tal amor, o palo que perdeu a outra hora, que o pai honra lembra agora. O nome sempre varia, pra onde o nome é Maria, agora é a rua de aurora. A todos, o nome é inesquecível. Esta é a verdade, embora pareça incrível. Eu provo, e todos vivem sempre a esconder. O que o amor pode fazer, faz gemer assim? Ui, 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 ui. Ai, 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 ai. Ninguém deve esconder demais a sua dor. Por que, assim mais cresce ainda o mal do amor. Fingir que é feliz é uma ilusão. Só magoa o nosso coração, faça sempre assim. Ui, 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 ui. Ai, 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 ai. Verá que é mais gozado e quanto terminado. Virá que de outro paião. Querendo um paiãozinho que seja bem gostosinho e seja delicadinho. Escute com atenção, aqui está o paião falando ao coração. Veja como ele é tão delicado. Faz até pensar no amor que ficou no passado. Eu sei que o mundo inteiro vai me dar razão. Pois, levo a consolação do tal amor. Qual alguém perdeu na outra hora que o paião me lembra agora? O nome sempre varia pra hoje. O nome é Maria, Glorinha, Rúdia ou Aurora. A todos o nome é inesquecível. Esta é a verdade. Embora pareça que viveu. Eu provo E todos vivem sempre a esconder Ouça O que o amor pode fazer? Ela diz que tem Tem cheiro de mato, tem doce de coco, tem sangue nas veias, tem balangandãs. Ela diz que tem Tem pele morena, tem corpo febril e dentro do peito amor ao Brasil. Cantei em São Paulo, cantei no Pará, tomei chimarrão e comi batapá. Eu sou brasileira, meu ídolo revela que a minha bandeira é verde e amarela. Eu digo que tenho, que tenho no âmbar, que tenho no corpo um cheiro de samba. Só falta pra mim um moreno parceiro que seja do samba e bem brasileiro. Ela diz que tem Tem cheiro de mato, tem doce de coco, tem sangue nas veias, tem balangandãs. Ela diz que tem Tem pele morena, tem corpo febril e dentro do peito amor ao Brasil. Cantei em São Paulo, cantei no Pará, tomei chimarrão e comi batapá. Eu sou brasileira, meu ídolo revela que a minha bandeira é verde e amarela. Eu digo que tenho, que tenho no âmbar, que tenho no corpo um cheiro de samba. Só falta pra mim um moreno parceiro que seja do samba e bem brasileiro. Fio, furiu, fio A buzina tocou, eu corri para ver no portão Fio, furiu, fio Cadilá se encostou mesmo na contramão Eu entrei só pra ver Por que o rapaz insistiu Fio, furiu, fio Lá na esquina da rua o carro sumiu Fui até ao joal Que é tão bom E amei ao luar Na areia do Leblon Quando as quatro eu voltei O leiteiro me olhou E sorriu sem querer Fio, furiu, fio E daquela buzina não posso esquecer Fio, furiu, fio Fio, furiu, fio Fio, furiu, fio Fio, furiu, fio Fio, furiu Fio, furiu Fio, furiu Fio, furiu, fio Fio, furiu, fio E daquela buzina não posso esquecer Fio, furiu, fio Fio, furiu, fio Fio, furiu, fio Fio, furiu 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 Fio Fio Chamei um gajo com quem não me dava E perdoei a sua ingravidão E festejando o acontecimento Gastei com ele mais de quinhentão Agora eu soube que o gajo anda Dizendo coisas que não se passou Vai ter barulho, vai ter confusão Porque o mundo não se acabou Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Chamei um gajo com quem não me dava E perdoei a sua ingratidão E festejando o acontecimento Gastei com ele mais de quinhentão Agora eu soube que o gajo anda Dizendo coisas que não se passou Vai ter barulho, vai ter barulho, vai ter confusão Porque o mundo não se acabou Dizendo coisas que não se passou Fala baixinho só pra eu ouvir Porque ninguém vai mesmo compreender Que o nosso amor é tão maior Que tudo aquilo que eles sentem Eu acho até que eles nem sentem Espalham coisas só pra disfarçar Daí então, pra que se dá Ouvidos a quem nem sabe gostar Veja só meu bem Quando estamos sóis O mundo até parece que foi feito pra nós dois Tanto amor assim É melhor guardar Pois que os invejosos vão querer roubar A sinceridade é que vale mais Pode a humanidade se roer de desamor Vamos só nós dois Sem olhar pra trás Sem termos que ligar pra mais ninguém Veja só meu bem Quando estamos sóis O mundo até parece que foi feito pra nós dois Tanto amor assim É melhor guardar Pois que os invejosos vão querer roubar A sinceridade é que vale mais Pode a humanidade se roer de desamor Vamos só nós dois Sem olhar pra trás Sem termos que ligar pra mais ninguém Fala baixinho só pra eu ouvir Porque ninguém vai mesmo compreender Que o nosso amor é tão maior Que tudo aquilo que eles sentem Eu acho até que eles nem sentem não Espalham coisas só pra disfarçar Daí então Pra que se dá Ouvidos a quem nem sabe gostar Daí então Pra que se dá Ouvidos a quem nem sabe gostar Daí então É isso Como vai é